Você sabe o que é nicho de mercado? Você já definiu o seu nicho? Eu sou a Renata Porriel do blog façasuavidamelhor.com.br No vídeo de hoje nós vamos abordar um pouquinho desse assunto que é o diferencial para você iniciar o seu negócio. Mas antes de entrarmos nesse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para você ser notificado e deixe aquele like amigo para mim. E sem mais delongas, bora entregar conteúdo. Eu sempre tento trazer a minha experiência relacionada ao assunto do vídeo. E quando eu decidi, há um ano e meio atrás, trabalhar em casa, eu não defini o meu nicho. E na hora de preparar os conteúdos, eu não sabia de onde partir e para quem entregar. Por isso que o nicho é muito importante para o seu negócio. Mas o que é nicho? O nicho é uma pequena parcela de um segmento. Por exemplo, quem trabalha na área da saúde? Esse mercado é muito amplo. E dentro desse mercado existem vários segmentos. Como saúde e bem-estar, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da mulher. E cada um desses segmentos atende uma necessidade específica de um público específico. E quando o seu nicho é escolhido, fica mais fácil você abordar o assunto, qual produto ou serviço você vai atender o seu público. E esse público precisa estar bem definido. A escolha do nicho e do público-alvo precisam andar juntos. E para você ainda ser mais específico, você pode hipersegmentar esse nicho. Eu falei agora há pouco sobre o segmento saúde da mulher. E se você for hipersegmentar, você pode abordar gestação de alto risco, fatores hormonais, alguma alergia específica. Quando você se direciona em solucionar os problemas do seu público e estar pronto a atender as suas dúvidas, você precisa conhecer as dores, as necessidades e os desejos. E volto a dizer, você precisa definir bem o seu público. E quando você atinge o seu público-alvo bem específico, a sua probabilidade de se tornar uma autoridade é muito grande. E não se esqueça que para definir o seu nicho, você também precisa definir o seu público-alvo. E eu vou deixar uma perguntinha para você. Você teve alguma dificuldade em escolher o seu nicho? Deixe aqui nos comentários para mim. E com o seu nicho e público definidos, o investimento do seu negócio será direcionado para o lugar certo. E esse foi o vídeo de hoje. Hoje, falamos um pouquinho do que é nicho de mercado, o que é hipersegmentação e a importância de você definir o seu público-alvo. E se você gostou desse vídeo, deixe aquele like amigo para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não deixe de responder a pergunta que eu fiz, se você teve alguma dificuldade em escolher o seu nicho. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.